Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino Funcionar Ramp Band. Para o treino de hoje vamos precisar de um poixonete, dois pesos, um elástico e quem tiver uma mini band. E também vamos precisar de uma cadeira ou um banco. Vamos ter três blocos, cada bloco com três exercícios. Vamos repetir três vezes com intervalos de 30 segundos ao final de cada bloco. Primeiro exercício do primeiro bloco. É o abdominal com elástico. Então vai pegar o elástico, segurou com uma mão em cada ponta. Pisou aqui no elástico, deitou, vai subir o tronco contra o abdômen. Então utiliza a força do abdômen para subir o tronco. Vai subindo e usa o elástico aqui como alci. Subiu, desce devagar. Vai repetir o movimento Durante 50 segundos Segundo exercício É a preencha escaladora Então, apoio aqui as mãos no chão Tronco e quadril Alinhados Vai trazer Joelho até aqui próximo do cotovelo Vem até onde a sua flexibilidade permitir Então, vem até aqui próximo do cotovelo Sem encostar o pé no chão Volta para a posição inicial Repete do outro lado Alternadamente Durante 40 segundos Terceiro exercício É a preencha lateral Com rotação Então Posicionou aqui deitado de lado Perna que está embaixo Recua um pouco para trás Perna que está em cima Avança um pouco para frente Cotovelo apoiado no chão Braço na linha do ombro Sobe o quadril Estendeu o braço Vai fazer a rotação de tronco Então, rotacionou Voltou Os pés acompanham Então, rotacionou Voltou 30 segundos de um lado E 30 segundos Do outro lado Finalizou 30 segundos de intervalo E repete o bloco novamente Vamos lá Abdominal completa com elástico Preparou? Valendo Vamos Força Vamos Vamos Bora Força Aí Frente escalador Preparou Valendo Vamos Vamos Força Vamos Vamos Força Força Vamos Vamos Troca o lado Preparou Preparou Valendo Valendo Força Força Aí 30 segundos E tomo Fôlego 10 segundos Já Preparou Já Preparou Abdominal Com Elástico Preparou Valendo Valendo Vamos Bora Força Bora Força Vamos 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 Aí, prancha escalador, preparou, valendo, vamos. 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 Vamos começar. Aí, prancha lateral com rotação, preparou, valendo, vamos. Aí troca o lado Preparou? Valendo! Vamos! Aí! 30 segundos Toma o fôlego Vamos para a última rodada do primeiro bloco Abdominal com elástico Preparou? Valendo! Vamos! Forçar! Vamos! Forçar! Aí! Pronto escalador Preparou? Preparou? Valendo! Vamos! 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 Forçar! Ali! Prancha lateral com rotação Preparou? Valendo! Vamos. Forçar. Aí. Troca o lado. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Aê. Primeiro bloco finalizado. Agora vamos para o segundo bloco. O primeiro exercício é o agachamento com o desenvolvimento. Então pega um dos pesos, posiciona aqui na frente, com o cotovelos flexionados. Peso aqui na altura do peitoral. Pés paralelos na largura dos ombros. Tronco reto durante todo o movimento. Então projeta o quadril lá para trás. Flexiona o joelho, vai descendo. Até formar uma angulação de 90 graus. Não deixa os joelhos irem para dentro nem para fora. Então mantém estável. Olhar aqui para frente. Subiu. Estende o peso lá em cima. Desceu. Agachou. Subiu. Estende o peso. Repete o movimento. Durante 40 segundos. Segundo exercício. É o deslocamento lateral com o miniband na altura do joelho. Então quem tem miniband, usa a miniband. Quem só tem o elástico, pega as duas pontas elásticas. Juntou, fez um nó. E aí conseguimos utilizar. Posiciona na altura do joelho. Pés paralelos. Jogou o quadril lá para trás. Tronco reto. Flexiona o joelho. Vai fazer o deslocamento lateral. Então deslocou. Sem arrastar o pé no chão. Para um lado. E para o outro. Durante 50 segundos. Terceiro exercício. Panturrilha unilateral em pé. Então para esse exercício a gente vai precisar de um local com elevação. Pode ser um degrau. Ou quem tiver. Estepe em casa também pode usar. Ou qualquer objeto que você consiga. Fazer uma elevação. Então posicionou aqui. Metade dos pés para fora. Desce até onde a flexibilidade permitir. E vai subir o máximo que conseguir. Desce devagar. E sobe. Repete o movimento. Durante 40 segundos. Troca o lado. Mais 40 segundos. Finalizou. 30 segundos de intervalo. E repete o bloco novamente. Vamos lá. Agachamento com desenvolvimento. 40 segundos. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Vamos. Vamos. Bora. Forçar. Vamos. Aí. Deslocamento lateral com a mini bend na altura do joelho. 50 segundos. Preparou. Vamos. Valendo. Vamos. Sem arrastar o pé no chão. Forçar. Forçar. Vamos. Panturrilha em pé unilateral. Preparou. Valendo. Vamos. Vamos. Bora. Aí, troca o lado. Preparou. Valendo. Vamos. Vamos. Força. Vamos. Vamos. Bora. Aí. Trinta segundos. Toma o fôlego. Agachamento com desenvolvimento. Já prepara. Valendo. Vamos. Vamos. Forçar. Vamos. Bora. Aí. Deslocamento lateral. Com a mini-band na altura do joelho. Vamos lá. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Forçar. Vamos. Bora. Forçar. 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 Vamos. Aí. Panturrilha em pé. Unilateral. Preparou. Valendo. Forçar. Vamos. Aí, troca o lado. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Vamos. Bora. Aí. 30 segundos. Vamos para a última rodada do segundo bloco. Já prepara. Agachamento com desenvolvimento. Preparou. Valendo. Vamos. Vamos. Forçar. Vamos. Vamos. Deslocamento lateral com a mini bend na altura do joelho. Vamos. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Vamos. Forçar. Para finalizar o segundo bloco, panturrilha, pé unilateral, preparou, falindo, vamos. Forçar. Forçar. Vamos forçar. Aí. Troca o lado, preparou, valendo, vamos. Forçar. Vamos. Forçar. Forçar. Aí. Segundo bloco finalizado. Agora vamos para o terceiro e último bloco. O primeiro exercício é o desenvolvimento com peso. Então, pegou os dois pesos, um em cada mão, braços aqui na lateral, cotovelos flexionados em 90 graus, pés paralelos, vai manter o tronco estável, vai fazer o movimento de extensão. Então, vai estender os pesos lá em cima, até um encostar no outro e volta devagar para a posição inicial. Repete o movimento, repete o movimento, durante 50 segundos. Segundo exercício, a gente vai precisar do banco ou da cadeira, pega a cadeira, posiciona aqui e a remada serrote. Então, avançou um pé, pesa na mão contra a lateral do pé que está avançado, apoiou a mão, desce o tronco, mantém o tronco reto aqui durante todo o movimento, vai fazer o movimento de puxada. Então, puxou e desce devagar, puxou e desce devagar. 40 segundos de um lado e 40 segundos do outro lado. Terceiro exercício, é elevação frontal com peso. Então, pega os pesos, um em cada mão, pés paralelos na largura dos ombros, posicionou os pesos aqui na frente, vai fazer a elevação frontal. Então, sobe até a linha do ombro e desce devagar. Sobe e desce devagar. Vai repetir o movimento durante 40 segundos. Finalizou, 30 segundos de intervalo, repete o bloco novamente. Vamos lá, desenvolvimento. Preparou. Valendo, vamos. Vamos. Forçar. Vamos. Vamos. Aí. Remada, serrote. 40 segundos cada lado. Preparou. Valendo. Bora. Vamos. Forçar. Vamos. Aí. Troca o lado. Preparou. Valendo. Vamos. Forçar. Vamos. 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 Aí. Elevação. Prontal. Preparou. Valendo, vamos Forçar Vamos Aí 30 segundos Desenvolvimento, vamos lá Preparou Valendo Vamos Forçar Vamos 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 Ae Remada Serrote Preparou Valendo Vamos Vamos Forçar Vamos 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 Aí Troca Troca o lado Preparou Valendo Vamos Forçar Forçar Vamos Vamos Ae Ae Vamos 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 Ae 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 Já 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 prepara Desenvolvimento Preparou 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 Valendo Valendo Vamos Vamos Ae Ae Remada Serrote Preparou Valendo Valendo Vamos 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 Valendo 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 Forçar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Finalizamos. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo treino.